E aí galera beleza aqui quem fala é o Gadochi galera vamos parar mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA 5 online e hoje galera eu vou trazer para vocês o desafio contra o relógio da foto né que eu faço com a moto quando a gente vai ganhar 250.000 e esse desafio só é possível você fazer se você estiver jogando no PS5 Xbox Series S ou X para Xbox One PC e PS4 não dá para você fazer beleza já dito isso para vocês outra coisa que eu queria falar para você cara ainda a gente começa esse vídeo se você tiver interesse em comprar alguma conta de GTA 5 online ou quiser colocar dinheiro na sua própria conta WhatsApp na descrição Beleza se você também quiser subir o level da sua conta a galera também é só o level da sua conta até o level que você quiser Beleza dito isso vamos lá fazer o desafio é bem rápido esse desafio galera admissão que eu tô fazendo para vocês o serviço que tá dando 2x dinheiro 2x rp amanhã vou trazer dois servicinhos para vocês ou vou trazer um vou trazer dois eu tô pensando em postar um vídeo de manhã e um vídeo e um vídeo à tarde se eu não postar o vídeo de manhã eu a tarde certeza que eu vou postar beleza e se tiver gostando do nosso trabalho aqui nosso canal deixa aquele like não se inscreve aí Bora lá bom galera o desafio dessa semana está aqui ó nessa localização aqui bem próximo do cassino tá vendo o cassino tá aqui amanhã e eu acho que amanhã galera vou trazer outro desafio também para vocês e eu não vou trazer os dois serviços vou trazer o desafio da moto que é esse daqui ó esse desafio da moto aqui ó dá para você fazer em qualquer plataforma PS4 PS5 Xbox PC então vou ver se eu trago esse desafio amanhã para vocês ensinando como que você fazer da maneira mais fácil o preço possível e com a moto mais barata que tem que essa moto aqui ó na internet vai vir aqui na super autos vai organizar por preço e aqui galera vai ter uma moto chamada bate 801 ela custa 15 mil dólar sempre faz com essa bate o desafio gosta custa 15 mil é bem baratinho para você fazer beleza você fazer para você comprar e tudo isso vamos soltar o som do jogo que tá mutado você vai vir até aqui ó vai dar uma certa para a direita e vai abrir o mapa e vai marcar o final esse desafio já fiz é bem fácil de fazer é isso aqui galera basicamente a gente vai seguir o GPS segue o GPS que fica bem fácil é só você vir por aqui virar nessa ruinha aqui ó descer vir aqui vir aqui de novo e vir direto pode seguir o GPS que dá para você fazer de boas também se você quiser cortar caminho por aqui dá para você cortar caminho só chega aqui joga nessa rua e vim por aqui ou você vem por aqui ó chegar que você joga nessa rua também e desce direto ó tá vendo você pode descer direto por aqui mas basicamente pelo caminho do GPS dá para você fazer de boa beleza vou reiniciar o desafio e bora lá e é bem fácil de fazer cara não tem segredo nenhum bem fácil mesmo lembrando só dá para fazer uma única vez em só dá para fazer uma única vez acelera até para a direita pode ir aqui galera você pode seguir o GPS de boa vir aqui e nem precisa correr muito essa moto tá bem boa na aqui na nova geração eu vou pegar essa saída aqui ó pode ir embora bom demais GTA né GTA é um jogo bom cara GTA é um jogo divertido Eita não é gata GTA é um jogo divertido aqui ó tem de cima da moto aqui ó aqui vamos ter que sair aqui na rua ai vamos ter que sair por aqui muito rápido né o barabadu o barabadu o barabadu chegamos no final ó ela é um minuto e vinte estamos com minuto e dez vou passar logo aqui ó 251 mil e um minuto e dez bem rapidinho faltava mais de 10 segundos ainda para a gente completar o desafio o jogo se gostou do vídeo deixa aquele aqui não deixa nos comentários aqui o que você acha desse tipo de conteúdo eu faço live lá na Twitch TV todos os dias a partir das 5 horas da tarde às vezes é bem difícil jogar mais GTA eu jogo mais outros tipos de jogos mas é isso aí um abraço até o próximo valeu e falou até a próxima